Música Ora na graciosa decó de Pantai a conquista ao tricampeonato do Sporting Lisboa e Benfica São o 35 digamos assim e estes carros todos que aqui vêm e mais um ou outro que anda aqui pelo meio Estão a festejar na ilha graciosa são muitas viaturas, muitos graciosenses como é óbvio Que festejam a conquista do campeonato do Sporting Lisboa e Benfica que há quem diga que é uma nação E pelo menos muitos portugueses festejam Continuam a vir muitos carros numa altura em que também corre um bodo aqui na Ribeirinha E que este bodo está associado ao Espírito Santo Muitas buzinadelas como é óbvio sempre que vêm a reportagem É o Benfica campeão nacional pela terceira vez consecutiva Continuamos a ver algumas das viaturas que fazem parte deste cortejo Que já outros carros já passaram e no momento em que nós chegamos aqui São muitos automóveis e são muitos os graciosenses que aproveitam este dia para celebrar o terceiro título consecutivo Bom, eu acho que está tudo dito quanto ao tricampeonato do Sporting Lisboa e Benfica Que também, menina graciosa, se fez sentir Tiago Correia, ATC.com.br, informação, canal Arte Medina e a Guerra da BTV Aqui com o Axi Silva Viva ao Benfica E viva ao Helder Ao Helder, o Helder que está atrás Tchau commission, Harding believe. Galera Amiga Eu sou Benfica binfica ciento Amiga Tchau Eu sou Benfica Sempre AE Sempre a Frega Tchau H tchau Nove e dois Tchau 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 Vamos para a frente Sou 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 Benfica Sou, 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 sou Benfica No que toca a construções, a Mellows Construction será sempre a sua opção. Nos Estados Unidos da América, em Pibari, a Mellows Construction sabe como trabalhar, sempre com o objetivo de o agradar. Desde janelas a telhados, passando pelas canalizações e obras de rins, a Mellows Construction é a sua construtora. Com preços competitivos e com a melhor qualidade, a Mellows Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Mellows Construction. Antes da obra, venha confiança.